E aí galera do YouTube, estamos de volta com a nossa série do Oxygen Not Included da nossa base Alpha Sejam bem-vindos ao meu canal e aqui quem fala é o Mate Se ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos A nossa cozinha vai que vai, temos algumas coisas para construir aqui para fechar o respiramento da cozinha De primeira aqui eu já quero trocar esse carinha aqui, eu quero fazer um teste Vou tirar esse aqui e vou colocar, deixa eu dar uma prioridade alta disso aqui para eles virem se trocar rápido Eu quero colocar este aqui, painel de condução de alumínio Aqui eu quero deixar no vácuo e eu quero ver se ele vai esfriar os alimentos apenas com isso aqui Vai ficar bacana, vou testar isso e ver se funciona Mas ainda precisamos construir toda essa parte aqui para baixo Adiantei bastante, deu 7 ciclos, joguei bastante offline Terminei de construir todos esses blocos aqui Então toda a água que estava aqui, ela veio para cá, bonitinha Água salgada, tem 17 toneladas de água salgada aqui Aqui nós temos gás natural Por acaso o nosso amigo Flato Lento jogou aqui Que por acaso é o Wendel Obrigado Wendel por ter avisado que há sílaba tônica no começo Agora fica mais fácil O Wendel Garcia Vamos ver aqui Flato Lento Então o Wendel veio aqui Soltou um gás natural aqui para nós e ele fez um arloque triplo Que maravilha, melhor do que duplo, um triplo Falar em gás natural, nós temos vários gás natural aqui Que a gente tem que filtrar esse cara, mas não é nosso foco agora, não está nos incomodando Aqui terminamos toda essa parte aqui também A refineria de metais está funcionando a todo vapor com essa água daqui Então a água daqui ela está saindo a menos 10 E olha ali, esquenta e volta para cá Então está tranquilo aqui, eu já posso até fechar isso aqui se eu quiser Deixa eu ver se eu vou querer E eu quero, então vamos fechar Vamos colocar uma portinha aqui Se eu por acaso precisar acessar ali de novo Colocar energia aqui Ah, não sei botar energia Agora aqui porque eu vou colocar, aqui não precisa Que mais? Posso escavar isso aqui, prestar acesso aqui em cima E aqui em Regaraico foi isso que eu adiantei Essa parte aqui E em Vivusa onde eu acho que adiantei mais Então aqui a gente construiu, fez aqui o arloque que precisava fazer Colocamos o hidrogênio para cá Fizemos o dreno dessa água daqui também cair para cá Então agora está vindo para cá a água lá de cima Aqui eu quero fazer essa água que tem bastante, tem 219 quilos de água Vou fazer cair para cá também Esse aqui também, então eu vou trazer a água daqui Eu vou abrir um, vamos escavar, vamos escavar tudo isso aqui agora Vou fechar aqui Aqui também tem água, mas é essa água do outro destino Aqui em Vivusa nós vamos tentar chegar no petróleo hoje Nesse episódio, ou nessa reservatório aqui Ou nesse aqui Vamos ver qual dos dois nós vamos chegar primeiro Ou até esse, mas que tem que escavar bastante Então não sei se vai dar tempo E em Baixote Nós fechamos praticamente toda a limpeza Tem mais um pouquinho de coisa para limpar Deixa eu soltar o pause aqui Mais coisa para limpar Não adianta eu querer deixar esse gelo aqui Essas coisas frias Que vai acabar esfriando a água Essa água que está vindo aqui Está a menos 1, então ela pode congelar A gente começa a cada vez virar mais gelo Tem alguém morrendo de fome, já vamos lá ver o que que é Deixa eu dar uma pausa para não perder Aqui também está ficando fria a água Então tem que consumir mais essa água Cadê quem está morrendo de fome? Ah, já foi Aqui nós vamos continuar o nosso processo de extração da base Beleza? E chegou mais um modelo novo Deixa eu ver o que que veio Imprimir Veio o diagonal brilhante Acredito que eu já tenha E fechou Tá, então aqui em Regaraico Está praticamente encaminhado as coisas que a gente queria encaminhar Eu vou descer, começar a descer agora Para chegar nesses vulcões Acredito que a gente não chegue nos vulcões hoje Porque primeiro eu quero salvar as abetas Então se a gente vier para cá E o vulcão é quente Essas abetas todas aqui vão Vão morrendo Então para não perder Por mais que eu tente isolar esse vulcão aqui Chegar nas abetas e voltar para cá é ruim Então eu vou fazer o seguinte Aqui eu já até fiz um diagramazinho aqui Vou construir as abetas aqui Vão ficar três ninhos de abeta aqui Com as plantas aqui Consumindo água poluída Então aqui vai dar bom Esse dióxido de carbono Vai ser consumido pelas próprias abetas Que elas consomem dióxido de carbono Então não vai ter problema E esse outro aqui Eu vou gerar petróleo com ele Vai ser essa a minha ideia Vou aquecer esse gás carbônico Esse aqui Nós vamos tentar gerar petróleo com esse gás carbônico aqui Beleza O que mais que eu tenho que passar de resumo aqui Essa aqui estamos plantando Já tem mais dois aqui embaixo A atmosfera Vou ter que abrir aqui para essa atmosfera sair E eu tenho uma coisa para fazer Deixa eu ajustar primeiro aqui O Wanderlei Farias Jr Ele pediu para Trocar Para que o nome dele fosse Júnior Farias Então vamos só trocar aqui Júnior Farias Perfeito Eu vou tentar também agradecer todos os comentários Vocês são muito fera Vou ler os comentários sempre que eu posso Respondo sempre que eu posso Leio todos Dou joinha Muito legal Agradeço bastante os comentários Então bora lá Vamos focar nessa descida aqui Vamos chegar nas abetas Fábrica de hidrogênio Vamos aqui Vamos construir assim A prioridade 9 para cá Escavar Escavar aqui Pode ser um problema Pode Deixa eu ver com a temperatura Está isso aqui Tirar essa água daqui Vou tirar essa água daqui Água salgada Essa água pode me incomodar Mas em princípio eu vou fazer assim Vou descer aqui Essa aqui eu vou ter que tirar com uma bomba Bomba de líquidos E eu vou jogar esta Água para onde? Pode jogar de volta para cá Vamos botar uma bomba aqui não Vou só fazer o seguinte Aqui é mais rápido Só construir os blocos aqui Aí eu fecho isso aqui para cima E eu já consigo Construir aqui para baixo Vai ser mais fácil Só botar isso aqui Na prioridade já Para eles fazerem isso aqui O que é isso aqui? Precisa escavar? Não precisa escavar nada aqui Só escava aqui Aqui e aqui Isso, beleza Então eles tem ali para trabalhar E aqui Aqui eu vou descer Vamos descer aqui E para a gente chegar aqui Deixa eu ver Escadas Aqui eu vou chegar com bloco de Horta hidroconica Ou framito Ah, metal Metal Minério de urânio Pode ser minério de urânio? Pode ser, né? Não, minério de urânio Não vou gastar minério de urânio Se fosse o urânio empobrecido Daria Mas minério de urânio A gente não vai gastar Aqui Escava aqui Escava aqui Eles trabalhando Vou fazer o seguinte Aqui em baixote Eu vou Terminar de limpar isso aqui Bora limpar Bora limpar Em vivuça Em baixote Eu vou transportar Mais algum minério de cobre É só terminar de limpar isso aqui Porque eu te baixo A prioridade aqui E jogo para lá A prioridade alta Rapidinho eles limpam Então aqui Deixa eu ver As explicações Que eles estão ociosos Então vamos lá Vamos dar trabalho Para eles aqui Aqui Eu quero fazer o seguinte Eu vou fechar aqui Prioridade aqui Para já sumir Com esse cloro daqui Depois eles vão fechar ali Escava aqui 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 E aqui Dessa água toda Vai descer para cá Vai descer para cá E a água que caiu aqui Vai cair no nosso Poço de água Aqui Então a água aqui A gente está vindo para cá Está passando para cá Se misturando com a fria E indo-se embora Aqui eles têm trabalho Então vieram por cima Vezinho por baixo Olha só Vezinho por aqui Eles foram pelo outro lado Espetáculo Esses duplicantes Fechou Construíram ali Aqui eu tenho que construir também As bombas de gás Uma, duas Para já utilizar Esse hidrogênio aqui Para geração de energia Quem é que está morrendo de fome? Wendel Ela vai comer Wendel Tá Você não vai comer Porque está com prioridade aqui Vamos baixar essa prioridade Porque senão nós vamos ter Um duplicante Falecendo Aqui eu tenho que limpar Esse cloro daqui Como é que eu vou limpar Esse cloro Mas aqui é cloro também Atmosfera A pressão do gás é zero Por que a pressão do gás é zero? Tem água? Não Pressão do gás atual é zero quilos Não é Tem cloro Ah tá Aqui a atmosfera Ele não funciona no cloro Fala minha Eu tenho que tirar esse cloro daqui O jeito mais fácil tirar esse cloro daqui É colocando aqui Uma saída de gás Vou colocar em cada lado E vou puxar o tubo de gás aqui E eu vou puxar Daqui Não Já tá aqui embaixo Daqui Então eles fazem aqui O oxigênio começa a entrar aqui Se tudo vai pra baixo Pelo menos eu espero Pronto Aqui já estão fazendo Subindo o nível aqui Não tem problema com essa areia Quando a gente escavar aqui O aplicante já estão trabalhando aqui Vou puxar uma energia pra cá Pra fazer a porta Pode ser desse Aqui? Pode Que é alimentado aqui Tem uma bateriazinha aqui Tem esse gerador Aqui Depois a gente junta tudo lá No principal E vai dar tudo certo Calma morrendo de fome É Comida tem que vir pra cá Pra dentro de uma vez Minério de ferro Alfabeto cobre Vamos ver como é que tá aqui em baixote Tá Agora eu posso diminuir a prioridade deste aqui Aqui coletar somente E eu vou mandar minério consumível Já tá indo sacarose Eu vou aqui minério de metal Cobre Cobre Isso Vamos pegar um pouco mais de cobre E mandar pra lá Coletar 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 Vamos coletar algumas coisas aqui Pronto Botei pra coletar bastante coisa Já vou construir aqui O freezer Quer gastar energia com o freezer? Por enquanto não Deixa assim Aqui Temos que aproveitar e fazer O removedor de dióxido de carbono Vamos ver daqui de baixo Volta aqui, tá bom Vamos voltar aqui embaixo Aí a água daqui Vai vir líquido adiabático Vou pegar daqui Aqui A gente junta aqui E essa água que vai sair daqui Ela vai ser uma água mais quente A gente vai mandar ela pra cá Vamos ligar a energia disso aqui Pode ser aqui mesmo Isso aqui já vai resolver esse dióxido de carbono Já vou dar uma limpeza na base Aqui pra baixo E na teoria Essa água vai vir quente pra cá Eu acho que isso aqui vai ficar bom Esse aqui eu não quero mais Não quero que esfrie isso aqui Que eles têm trabalho Em vivos Eles também têm trabalho E eu tenho que achar um local Pra fazer nossos geradores de hidrogênio aqui Vou colocar aqui Deixa eu ver o que eles fizeram aqui Vou passar pra cá Pra cá Mais uma fileira Vamos construir três fileiras Que eu acho que vai ser suficiente Três fileiras não causam mais dano Então vamos construir mais uma aqui Que a gente pode descer tranquilamente Aqui eu vou deixar os O minério de urânio construído Que vale mais a pena Para as abetas E aqui eu vou construir Que eu já falei Você tem que ver se já tem minério Minério de ferro Não Daqui a pouco vem o minério de cobre pra cá E a gente constrói Aqui eu quero testar também Não sei se vai funcionar o ninho das abetas No neutrônio Acredito que sim Vou fechar aqui Pra ver se o neutrônio cresce Nós temos ferrugem aqui Escava aqui Escava aqui Escava aqui Eles também tem trabalho Isso porque eu adiantei Imagina se eu não tivesse adiantado Esses sete ciclos que eu adiantei Mesmo assim Tem bastante coisa pra fazer Uma coisa que eu esqueci E o Júlio Farias me lembrou Colocar os postes de bombeiro Vou colocar um poste aqui Só que pra ter esse aqui A gente precisa Do poste de bombeiro A gente precisa de metal E eu tenho pouco metal Então eu vou esperar chegar mais metal Esse asteroide Eu escolhi que ele tem pouco metal Isso porque eu ainda coloquei Rico em metais Se eu tivesse colocado Pobre em metais A gente já tá remando aqui Porque realmente falta metal Já joguei um Uma série Já joguei uma vez Esse jogo aqui com Pobre em metal É tenso É bem complicado Depende muito dos outros asteroides Aqui tá vindo Não sei se vai funcionar Esse aqui Acho que vai Daqui a pouco O Diox Carbono vem pra baixo Esse duplicante tá vindo Cara Pode deixar uma prioridade de 5 Que agora eu não preciso mais Tanto urânio enriquecido Tem uma tonelada Tá bom E outras prioridades pra fazer Os duplicantes estão aqui Aqui dá pra escavar Aqui dá pra escavar Aqui Enxofre Minério de urânio Ferrugem Enxofre Esse aqui eu vou ter que escavar Não tem jeito Opa Pegou uma semaninha Sementezinha aqui Criatura Saturno Eu vou escavar aqui Pra os duplicantes Poderem passar por cima Deixa eu ver se já veio Não veio ainda Por que que não veio Cara Baixote Por que que vocês não estão entregando Aqui cara Permitir uso manual Minério de cobre Coletar somente Tem alguém fazendo isso aqui Baixa prioridade Nenhuma entrega pendente Como assim Nenhuma entrega pendente Tem que comprar Prioridade 1 Era pra levar lá pra cima Deixa eu tirar Esse aqui Vamos de novo Minério de cobre Deixa eu ver se tá aqui embaixo Minério de cobre Eu vi ali Minério de cobre 8 toneladas Tá aqui Esse aqui Coleta Prioridade já Que eu tô precisando Outro asteroide Vamos lá Vamos trazer pra cá Agora Agora sim Mas aqui eles estão Com pouco peso Pra carregar Deixa eu pegar aqui É o Jean É o Jean Cadê tu Jean Jean Vamos dar força Pra O Jean Cadê Carregamento melhorado Pronto E pra Camille também Agora eles vão carregar Rapidinho Isso aqui Ó Uma tonelada Eles despejam quanto 300 quilos só Ah Tá aqui O outro Rapariga Coletar somente tudo Cai fora Isso que tá botando problema Esse aqui Que tava me quebrando as pernas Deixa eu ver se tem mais algum cobre aqui Minério de cobre Cancelar Coletar Então agora aqui Regaráico Já devemos ter O nosso cobre E aqui nós vamos fazer assim Um, dois, três Quatro Cinco Seis Vamos botar seis aqui Acho que tá bom Vamos trazer um cano adiabático Eu não quero O que que é esse aqui Esse aqui é enxofre Esse aqui eu posso Escavar Esse aqui é quando eu quero escavar Minério de urânio Ferrugem Barrela Tudo isso aqui eu posso escavar Pra chegar nesse outro aqui também Deixa eu ver como é que vai ser aqui É esse aqui Então a gente faz uma Aqui Aqui embaixo A gente escava Enxofre Ferrugem Gelo Ferrugem Urânio Porque aqui assim ó Se a gente escavar Quando a gente escava Apenas metade da massa A gente pode utilizar Então aqui a gente vai perder 45 quilos de urânio É problema? Não Mas como a gente pode deixar Nós vamos deixar por um tempo Depois À medida que as abetas vão consumindo isso aqui Ele vai caindo e vai saindo Sem estresse Deixa devagarinho Precisa ter estresse Se no ônibus a gente tem estresse A gente não chega a lugar nenhum Aí aqui também vai ser Um, dois, três Quatro Cinco Deixa um espacinho aqui Depois a gente vai ajeitando Até alguns pontos Que a gente vai ter que escavar Não tem como fugir Mas O que não precisa escavar A gente não escava Terminaram aqui Agora eu posso escavar Aqui Já vai isso aqui também Aí toda a água vem pra cá 54 graus Tá de bom tamanho por enquanto E eu tenho que achar Tá Deixa eu já fazer já o projetinho Pro reservatório de petróleo 81 Quanto é que será que sai o petróleo daqui Petróleo bruto Qual a temperatura que o petróleo vai sair daqui Estação Utilitária Fonte de petróleo Vou colocar aqui O problema é o problema é a água Tem pouca água nesse asteroide aqui Tá Temos que fazer Precisamos de petróleo Vamos fazer aqui Então não tem muito pra onde ir Tem, tem pouco Tem, mas não tem como fugir Vamos fazer de ferro A água tá 84 graus aqui Vamos fazer a refinaria Pra gente poder ter Poder ter o Turbina a vapor Só pra esfriar A refinaria de metais Deixa eu ver Vamos pensar aqui A turbina a vapor Aqui Bloco de metal Vamos colocar a refinaria de metais Aqui Ela precisa de 1.2 kW Não adianta Querer fazer isso aqui Também É Nós temos que fazer Energia Tá Aqui eles estão trabalhando Então tem que fazer o seguinte Vamos fazer os nossos geradores de energia Desce aqui Vou construir aqui Dá pra escavar por aqui Dá Mas eu vou fazer aqui O nosso fim da base Isso aqui é tudo quente Vamos fazer aqui Blocos Bloco, bloco, bloco Até aqui Só que nós fechamos esses blocos Dá pra fazer o gerador dentro da base Deixa eu ver quanto é que precisa aqui Tá Gerador de hidrogênio Vou fazer aqui 1 1 2 3 4 Ops 5 6 O básico Nós temos a construção 6 Aqui tá 69 graus Mas não vai ter problema Nós vamos construir O bloco de abático aqui E aqui A gente fecha a base Ih, não dá pra construir aqui Vamos ver se aqui não vai atrapalhar Aí aqui Traz Aqui Botei o O gerador errado O gerador errado Não é esse É gerador a hidrogênio Aqui 5 6 O que mais Aqui vai ter cabo de alta potência Colocar uma saída aqui Vamos pegar o cabo aqui Pronto Aí já vai dar pra ligar o lado de cá E precisa de Engenheiro Engenharia elétrica Tá, beleza Isso aí a gente vê depois Aqui a gente escava Faz pra chegar aqui Escava aqui Escava aqui Escava aqui Os duplicantes aqui Tem trabalho pra fazer Aqui o quarto Eu vou tirar daqui Eu vou construir o quarto Num outro local Fazer aqui mesmo O quarto Só pra tirar dali Porcaria As duas portinhas E a cama Cama, 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 cama Móveis 1, 2, 3, 4 Beleza Essa que eu vou poder destruir daqui Vou dar uma prioridadezinha Já pra cá Que daí eu posso Desmanchar isso aqui Tá me atrapalhando um pouco Tá, aqui os duplicantes Tem trabalho Esqueci da bomba Aqui Aqui a bomba Aqui Aqui a gente fecha Aqui a gente constrói A parte elétrica Pode ser Aqui eu vou fazer o seguinte Que a gente tá ficando sem água Aqui também Vou colocar Aqui que dessa água sobe Que essa bomba Volta a funcionar Embaixote Tá tranquilo Já levaram Minério todo Pra regar aico Ó Aqui tão pau e pau construindo Aí pra trazer as abetas pra cá As abetinhas Que eu já posso trazer Porque é frio É 32 Menos 32 graus Aí a gente tem que botar Um ponto de soltura Um ponto de soltura Esse aqui vai me atrapalhar Vai Deixa eu construir um bloquinho aqui Ó Aqui em cima já Fechou O oxigênio Vamos construir aqui Dois bloquinhos impermeáveis Pra agilizar A descida do oxigênio Não só por aqui Aí esse cloro Vai tudo embora Aqui a gente pode escavar Aqui agora Pode Esse nível baixa E esse nível baixando O dióxido de carbono Desce também E a gente pode fazer aqui Ó Quem que tá morrendo de fome Breno Por que você tá morrendo de fome Breno Que você se trancou Você se trancou Breno 800 calorias 800 calorias Vamos abrir aqui Aí você já volta pra comer Pronto Como é que você chegou até ali Ah tá Foi por aqui Vai lá comer Rango fruto Isso Agora a gente pode fechar de novo Acho que agora Não se prender Vamos continuar se cavando Por aqui Nós vamos se prender Tá Deixa eu ver aqui Temos um novo imprimível Deixa eu ver o que que veio Alga Precisava Agora não preciso mais Foguetismo Coisa boa Força Aculturado Cuidador Vestiga irritada Pássaro da manhã Dedo verde É esse aqui É mais um Mais um duplicante Agora onde que eu vou colocar Esse duplicante Aqui nós temos 4 Regaraico Nós temos 13 E como a gente tá avançando em vivusa Eu vou colocar Aqui Minha duplicadora Ariel Deixa eu ver quem é que vai entrar na base É o próximo a entrar na base Comentou Ganhou a vaga É o Diogo Estafosher Diogo obrigado pelos comentários Obrigado por todo o apoio Lembrando Se você não quiser o nome Ou quiser que eu coloque outro no lugar É só avisar Diogo Estafosher Não sei se é assim que pronuncia O teu sobrenome também É só avisar também Bem vindo a base Obrigado Agora que nós temos 5 Comida pode ser um problema Opa Conquista Conseguimos uma conquista Qual conquista? Tenha pelo menos 20 duplicantes É isso aí Bem vindo a base Aqui nós já temos 5 trajes Então tá tranquilo Esse aqui dá pra escavar Dá Mas deixa assim Que eles tem bastante trabalho Pela frente Aqui o quarto Já deixou do seu quarto E mudou pra cá Deixa eu ver aqui Aqui virou dormitório Então esse aqui A gente já pode destruir tudo Aqui nós vamos precisar Ampliar esse aqui Só tem 4 mesas Destrói esse aqui também Tá E em Regaraico Voltando pra cá Vamos ver como é que tá aqui embaixo Aqui embaixo Já construíram tudo Minério de alumínio Tem Tem Tarefa atual Eles já vão vir fazer Eles já vão vir fazer Deixa eu só pegar aqui agora Cano de líquido adiabático Deixa eu tirar esses caras daqui E a água poluída vai vir da onde? Vou trazer daqui Ó Daqui Aqui Sobe aqui Vamos dar umas voltas aqui Depois eu ajeito O melhor lugar pra ela Vai vir daqui Ó O nosso tema principal De água Poluída Desce aqui Desce aqui Beleza Eu posso só deixar Assim Depois eu conecto Aqui nós vamos plantar A planta Saturno Plantar Copiar Colar Beleza Aqui eu tô pensando Deixar esse absalito Porque ele é feio Menos 3 Pode ajudar A esfriar isso aqui Guarda na entrega Quem vem fazer isso aqui Prioridade 5 Não Prioridade 9 Já vem fazer logo Isso aqui Eu vou cancelar Essa plantação aqui Eu tenho que colocar uma porta Sem minério de ferro mesmo Que eles não chegam Chegam sim 1 2 3 4 Chegam sim Tá funcionando Já tá tirando o dióxido de carbono Aqui eu não quero que saia O dióxido de carbono Deixo eles aqui Aqui a cozinha Pode ser assim mesmo Simplesinha Na verdade é fazer um pra cada lado Aí eu coloco isso aqui No alto coletor Aqui É, vai dar boa Vou tirar essas coisas daqui também Na verdade isso aqui Eu já posso tirar Eu já posso construir aqui O andar Esse eu vou tirar também Desconstrói aqui Fecha aqui Aqui eu quero que eles entrem de traje Não Na verdade não Isso aqui vai ficar aqui mesmo Ó, já deu ruim de novo Ah não, tá certo Hidrogênio E oxigênio 34kg aqui Mas eu posso fazer eles da volta Aqui Vamos ver Se eu quero ver qual o tamanho que eu deixei aqui mesmo Deixei 11 Depois da escada 11 Depois da escada Vai até Essa planta aqui Até aqui Escavar aqui E escavar aqui Tá Eles tem trabalho pra fazer aqui Tem que dar Se deu pra dar alguma coisa Aqui é o cano quebrando Adianta Enquanto não esquentar isso aqui Ó A água aqui tá vindo a 3 graus Também não adianta Porque a água fica parada aqui Ó Não sei que eu faça Não, deixa assim Você fazer essa água circular Vai quebrando Vai caindo gelo aqui E a gente vai consertando Não tem muito problema Deixa eu ver aqui Como é que tá E regaraico aqui Ó Aqui tá fechadinho Bonitinho A água subiu um pouco Não vai Atrapalhar em nada Aqui A temperatura Tá quente Deixa eu mandar Botar uma porta aqui já Pra não ter problema Eu vou colocar Um airlock Tem fio já Tem Vou colocar o airlock Aqui Vai ser de Cobre Não Bota errado Esse aqui E do lado de dentro Eu vou colocar A porta Isolada Isolante térmico Pronto Aí fica bonitinho Tá Aqui a gente pode Continuar descendo Não vou descer aqui Porque eu não quero Escavar esse urânio Vou descer aqui Aqui Escava aqui Já constrói aqui 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 É isso aí Depois ele vai descendo Descendo devagarinho Já já A gente tá ali embaixo Aqui Vamos precisar Provavelmente De um resfriador Vou tentar usar O próprio Dioxicarbono Aqui pra resfriar Essa área Aqui já tá bom Então vamos pegar aqui Criatura Abetinha Prioridade Já E vamos aqui Capturar Uma abetinha Idade 5 Laçar Prioridade Já Quem vai ser O corajoso Que vai vir Aqui Laçar Vamos ver Estevam Que é o nosso Precuarista Lá Estevam Fechou A abetinha Está laçada Em 3 2 1 Laçou Agora a gente Só precisa De ver Quem é Que vai trazer Pra cá Quem vai trazer Pra cá O Túlio Beleza Túlio Largou A gente tem que Desmontar Este aqui Não pode deixar Nenhum Parte Pra ver Se ela monta Exatamente Aqui Neste Neste Canto Ele já Vai Desmontar Isso E eu vou Tirar Estas coisas Daqui Deixar As abetinhas Ali Eu acredito Que daqui a pouco Ela já Vai fazer O Trabalho Dela Que aqui Tá frio Vamos ver Ela não vai No neutrônio Ela tá Dormindo Vamos Abetinha Acorda Tá Deixa ela aí Daqui a pouco A gente volta Pra ver Como Que tá Isso aqui Em vivussa Eles trabalharam Bastante Construíram As quatro Camas Na verdade São cinco Camas Se não Quatro Construí errado Então Destrói tudo Eu comecei a construir Antes de pegar Todos os duplicantes Aqui Tá Belezinha Deixa eu montar Pra escavar Isso aqui O que que tá Faltando aqui Minério de ferro Escavação Inacessível Aonde Chega Por aqui Breno Ir Para Chega Aqui Pronto As camas Já foram Destruídas Vamos reconstruir As camas Dessa vez Eu vou botar Um berço De praia Desde aqui Dois Três Quatro Cinco Agora sim Cinco Cinco Camas Construir Já Aqui Nós já Temos Uma Mucrinha De pedra Espero Que ela Resista Deixa eu ver Ih São 86 Só mais 14 Ciclos Não vai Resistir Aquela Que vai Consumir O magma A rocha Igna O que mais Que eu tenho Que escavar Aqui Eu tenho Que vir Aqui Então Aqui Essa conexão Já vai Dar De ligar Na Turbina Vapor Turbina Vapor Bloco Adiabático Arredor Dela Tudo Preciso Fazer Entrada E Preciso Também De Tirar Um Vácuo Aqui Dentro Pra Ficar Mais Fácil Meu Trabalho Então A gente Vai Fazer Assim Vou Escavar Aqui Aqui E Aqui Opa Carinha Aí Aqui A gente Já Faz Um Vácuo Faz Um Vácuo Bonitinho Pra Escavar Ali Vai Aqui Põe Uma Escada Se vai Funcionar Mesmo O Vácuo Vai Vai Funcionar Porque Já Tem Um Pouquinho De Água Vai Vai Ser Um Vácuo Maroto Aqui Beleza Vai Sai O Vácuo Aqui Não Vai Entrar Gás Nenhum Vai Ficar Bom Vai Facilitar Nossa Vida Pra Isso Aqui Tá Só Que Eu Preciso Chegar Aqui Escava Aqui Escava Aqui Não Precisa Cancela Tá Pra Escavar Escavar Três Aqui Escavar Dois Aqui Aí Aqui Eu Quero Fazer Alguma Coisa Assim Refrineria De metais Eu Ainda Não Tenho Aço Pra Resfriar Isso Aqui Não Tem Nem Como Construir Aqui Dentro Tem Que Ser Cerâmica Pra Aguentar Mais Tempo A A A A A A A Arrumar O Banheiro Aí Estão Todos Eles Dormindo No Lugar Certo Eu Tenho Que Setar As Prioridades E Tem Que Setar O É Tentar Botar Eles Pra Ter Traje Então Vou Colocar Isso Também Só Tem Que Esse Mod Que Eu Instalei Aqui Esse Mod Que Não É Muito Bom Que Ele Não Separa Por Asteroid Mas Vamos Lá O Breno Ainda Está Sem Capacete Se eu Botar 4 Pontos Pra Ele Ele Tem 5 Sobrando Então Tem 9 Pontos Ele Vai Estourar Porque Não Tem Moral Suficiente Mas Wendel Wendel Eu Vou Colocar Agricultura Melhorada Que A Gente Tá Precisando E Vou Colocar O Traje Belezinha Chegou Traje E Vou Colocar Cuidador De Plantas Que Ponto Gasto Só Ah Não Está Aqui A Força Ele É O Limpador Nosso Encanador Atila Tem Mais 6 Sobrando Vou Colocar Carregamento Não Vai Dar Vai Faltar Moral Bolhas Bolhas Ficou No Limite Eduardo Perbonista Não Botei Ponto Ainda Para Ti Eduardo Não Botei Ainda Também Vai Ser Agricultor Agricultura Melhorada Vou Colocar Aqui O Carregamento Que Ele Tem Também Tem Coração E Acabaram Seus Pontos Estevam Estevam Já Está No Limite Vou Colocar Só Carregamento Mais Para Ele Junior Farias Pilotagem De Foguetes Treinamento De Exotrage Não Tem Redução De Penalidade Top Por Enquanto É Isso Cauã Cauã Moral 6 Carregamento Melhorado Não Dá Para Ir Muito Além Por Enquanto Está Bom Sim Luan Luan Dá Para Fazer Um Investimento Maior Aqui Bastante Moral Maia Está Com Bastante Moral Nicolas Tem Moral Mas Não Muita Queen Está Com Bastante Moral E Gosta De Traje Maravilha Tomás Silva Tomás Silva Está No Talos Já Vou Botar Aqui Carregamento Melhorado O Túlio Carregamento Melhorado O Breno Está Com Pesquisador Colocar Carregamento Melhorado Também Depois Eu vou Ajustar Moral Em Vivusa Darcy Darcy Já está Já extrapolou O Diogo Está Focher Está Focher O Diogo O Diogo Não tem Ponto Ainda Já Vou Colocar O Carregamento Melhorado Para Ele Para Ganhar Mais Força Max Está No Máximo Rafael Felipe Vamos Colocar Dois Aqui Três Três Não Vai Dar Bom Carregamento Melhorado Pode Camil 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 É Pesquisadora Também Pesquisa de Campo Astronomia E O Gen Ajustei Ajustamos As habilidades Distribuímos Alguns Pontos Já Ficou Melhor Vai Ficar Melhor Assim Espero Prioridades Prioridades Eu Tenho Que Pensar Nas Prioridades Melhor Um Que Tem Prioridade Maior Aqui É Que Até Onde Eu Sei Eles Vão Pelas Prioridades Dos Tem Que Estudar Um Pouquinho Chegou Mais Um Imprimível Vamos Ver O que Que Veio Pacote De Suprimentos Pesquisar Sobre Construir Dedo Verde Pô Mais Um Duplicante Bom Mais Um Duplicante Bom Mas 14 Vou Colocar Aqui O Que Sumiu Ah Eles Foram Trocar Capacete Escolha Modelo Vou Pegar Mais Um Duplicante Pela Ordem Dos Comentários É André Costa Obrigado Pelo Comentário André Costa Se Você Quiser Que Eu Coloque Outro Nome Ou Se Escrever Errado Seu Nome Me Avisa Que Eu Troco Sem Problema Nenhum Obrigado Pelos Comentários E Bem Vindo A Série Bem Vindo A Nossa Base Mais Um Duplicante Que Vai Ajudar Bastante Aqui Nós Temos Uma Mucurinha Perdida E Tossa Ela Tá Quase Morrendo Então Aqui Ainda Não Desceu Isso Aqui E Aqui A A Zabetinha Não Gerou A Não Zerou Nindez A Beta Então Provavelmente Não Funciona Eu Vou Colocar Para Cá E Esse Aqui Eu Vou Desmontar E Desmontar Ela Acabou Virando Esse Aqui Em vez De Virar O Ninho Então Provavelmente É Por Causa Do Neutrônio Eles Não Bota Ela Não Faz O Ninho No Neutrônio Vamos Acelerar Aqui Para Vem Alguém Aqui Para Eu Capturar Outra A Betinha Ó Essa Aqui Acabou De Idade Zero Aqui A Gente Constrói Vamos Construir Tudo De Novo Comida Criaturas A Betinha Com Prioridade Já E Aqui Eu Vou Capturar A Betinha Que Tá Com Idade Zero Essa Aqui Laçar Prioridade Já Vamos Alguém Para Laçar Isso Aqui A Temperatura Já 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 Nós Vamos Ter Problema De Temperatura Já Estou Começando A Construir Lá Então O Próprio Estevão Foi Lá Capturou Já Está Levando Para Lugar Beleza Entregou As A Betinhas Com Prioridade Já Lá Zabetinha Consome De Áxido Carbono Consumindo De Áxido Carbono Bebezinha Infeliz Daqui Pou Que Ela Para Ela Vem Até Aqui Deixa Ela Aí Daqui Pou A gente Volta Ver Como Ela Tá Aqui Então Tá Saindo As Geradoras De Energia Faltando Energia Lá Para Cima Por Enquanto Vou Colocar Só Um Vamos Se Escavando Aqui Por Contra Da Prioridade Como É Que Temperatura 51 Graus Tranquila Temperatura Aqui Ficou Vácuo Como Eu Queria Top Aqui Eles Vamos Construir Não Tem Escada Não Tem Nada Aqui Nessa Base A gente Tá Precisando Engenheiro Elétrico Deixa O Que Eles Tem De Ponto Aqui Refeitório Latrina E Dormitório Tá Vamos Arrumar Um Banheiro Também Aqui Para Eles Aumentar A Moral Deles O Banheiro Eu Vou Colocar Colocar Dois Chuveiros Três Vasos Sanitários Três Pias Nem Precisa Tanto Vaso Sanitário Assim São Só Cinco Duplicantes Aqui A gente Vai Ligar Os Canos E Os Canos De Saída Colocar As Portas Aqui Aqui Não precisa Dentro do Banheiro Banheiro É só Isso Aqui Aqui Já Vai Tem Moral Mais Dois Moral Esse Aqui Dá Um Esse Aqui Dá Três Se Não Me Engano Banheiro Mais Dois Mais Dois Dá Mais Um E O Dormitório Luxuoso Dá Mais Requer Um Ou Mais Caminhas Sem Versos Tá Tem Que Plástico Para Fazer Isso Não Vai Adiantar O Restaurante É Mais Seis Refeitórios Mais Três Eu Já Vou Fazer Um Restaurante Para Eles Também Fazer Aqui Vai Desmontar Isso Mas Por Enquanto É Que Vai Ser E Para Filtrar Essa Água Vou Colocar Aqui Mesmo Então Vai Ter Tana De Líquido Aqui Ligou E Aqui Tá Bota Uma Ponte Fechou Puxa Deletricidade Para Aquilo Ali Liga Aqui Pronto Então A prioridade Nove Para Isso Aqui Que A moral Aqui Tá Afetando O Trabalho Dos Duplicantes Fora Que Eles Estão Sem Comida Por Falta D' Água Aqui Eles Tem Trabalho Voltamos Regará Agora Sim Ninho Diabeta Realmente Ela Não Constrói Em cima Do Neutrônio Então Aqui A gente Faz Assim Para Ficar Bonitinho Aqui A gente Faz Assim Faz Igual Para Ficar Bonitinho Agora Vai Sair Isabeto Atrás Isabeto Aqui Aqui A gente Já Pode Desmontar É Que Tá Faltando A Irrigação Deixa Ver O que Tá Faltando Para Irrigar A Água Aqui Não Falta Nada Só Isso Aqui Pronto Agora A Água Tá Ligada Ali Ela Vai Descer E Já Vai Fazer Essas Plantas Crescerem Quando Começam a Sair As Abetinhas Aqui Elas Vão Parar Aqui E Vão Virar Comida Para Nós Top Aqui Tá Feito Deixa Ver Onde Mais Eu Preciso Fazer Aqui Para Descer Vou Deixar Mais Um Aqui Não Aqui Ó Vou Destruir Esse Aqui Vou Construir Aqui Mais Um Bloquinho Isso Aí Aqui Essas Abetinhas Tranquilo Aqui Sai Lixo Radioativo Sólido Eu Posso Mandar Para Cima Esse Lixo Radioativo Sólido Aqui Com Essa Com Esse Ninho De Abeta Aqui Eu Já Faço Os Outros Assim Começar A Sai As Abetas Aqui Quem Quem Tá Vindo Ali Na Velocidade André Costa Boa Até Que Tá Rápido Pra Quem Entrou Agora Na Base Tá Rápido Da Pouco Aqui Fica Do Taman Certo Tá Beleza Aqui Não Consegui Descer Isso Aqui Ainda Ah Outra Coisa Que Eu Já Queria Já Tinha Até Esquecido Dos Foguetes Aí Esse Foguete Aqui Já Tá Pronto Para Decolar Deixa Ver Não Dá Pra Trazer Duplicante Pra Cá A Gente Já Fez O Banheiro Que Não Vira Banheiro Por Que Tem 11 Blocos Aqui Então A Gente Faz Bloco Permeável Ao Ar Aqui Aqui E Destrói Esse Pronto Aqui Fica Um Banheirinho Com Banheirinho Mesmo Eu Só Acho Que Esse Foguete É Mais Devagar Então Pra Garantir Nós Vamos Fazer O Seguinte Nós Vamos Colocar Um Móvel Uma Mesa De Jantar Aqui E Eu Vou Trazer Pra Cá Uma Geladeira Geladeira Em Comida Comida Geladeira Vou Colocar Aqui Tem Energia Precisa De Energia É Interessante Então Vamos Fazer Assim Foguete Energia A Gente Tem Que Ter Eu Não Tenho Ainda Que Bom Líquido Líquido Transporte Gás Eu Não Tenho De Energia Ainda Então Vou Ter Que Pesquisar O De Energia Então Para Essa Primeira Viagem Vai Sem Energia Só Vendo Que Tá Aqui Achamos Ele Vamos Construir Que Também Tem A Bateria E Outros Módulos Interessantes Inclusive Esse Solar Aqui Nose Com É Interessante Também Vamos Pesquisar Isso Aqui Essa Primeira Viagem Vai Sem Deixa Construir Aquilo Libera Eu Precisava Chegar Nesse Diox Carbono Aqui É Tudo Minério De Urânio Vácuo Ferrugem Chegar Por Aqui Chegar Por Aqui Desce Libera Esse Diox Carbono Aqui No Chofre Minério De Urânio Vai Dar Bom Vamos Ver Se vai Dar Bom Se O Cloro Não Vai Formar Um Arlock Pronto Agora Está Gerando Diox Carbono Frio É Bastante É Mais As Abetas Consome Então Acho Que Não Vai Ter Problema Aqui Está Faltando Metal Alumínio Então Passa Aqui Um Canequinho Olha O que Tem De Ferro Isso Aí Traz Ferro Para Acá Beleza O que Esse Bicho Está Fazendo Aqui O que Esse Cascudo Está Fazendo Aqui Rapariga Filha Ali Deixa Ver Se Eles Construíram Aqui Dentro Beleza Aqui Na Geladeira Vou Colocar 9 Vou Colocar 5 Quilos Tá Bom Verdade Já Quero Ver Quem Vai Trazer Para Acá Rapidamente Deixa Ver Se Eu Tenho Fruto Cedra Grelhado Aqui Não Tenho Então Vai Ser O Rang Conserva Ver Interior Fruto Cedra Grelhado Cai Fora E Vem Rang Conserva Ver Quem Vai Trazer Aqui Então Mais Possível Vai Trazer Quero Quanto Que Corresponde Esse 5 Quilos Corresponde A 9 Mil Calorias São 9 Ciclos Então 9 Ciclos É Suficiente Para Ir Voltar Aqui Nós Vamos Mudar Para Cá E Esse Foguete É Só 6 Ele Carrega Mais Coisa Porém É Só 6 Que Pena Não Dá Para Fazer Nada Com Ele Para Cá O Piloto Tripulação Tem Vários Pilotos Aqui Deixa Ninguém Tem Pilotagem 2 Alguém Pode Ter Pilotagem 2 Acredito Que Não Por Conta Da Moral Então Vai Assim Vai Ser A Bolhas Tripulação Iniciar Sequência De Lançamento Então Agora A Bolhas Vai Levar Os Rovers Para Lá Esse Foguete Cabe Mais Coisa Mas É Muito Trabalhoso Para Fazer Precisa De Oxidante Então Não Sei Se Vale A Pena Lá Vai Nos Ele É Mais Devagar Ainda Bem Que Eu Botei Comida Eleva 1.8 Ciclos Ele É O Dobro Ele É Metade Da Velocidade Do Dióxido Carbono Então Não Sei Se Vale A Pena Utilizar Esse Tipo De Foguete Por Conta Da Velocidade Dele E Do Trabalho Que É O Dióxido Carbono É Bem Mais Prático E Com Esse Aqui A Voltar Também Ou Se Eu Quiser Popular Esse Aqui Esse Aqui Também Dá Dois Vai E Volta Rapidão Mas Por Enquanto Três Bases Estão De Bom Tamanho Para A gente Trabalhar Quatro Bases Enquanto Uma Delas Não Ficar Estabilizada Vai Ficar Complicado Deixa Ver Só Como Mais Que Falta Para Tudo Filho Estou Achando Que Precisa De Cerâmica Quer Ver Não Preciso De Plástico Ai Maldito Plástico Tá Não Temos Plástico Então Ninguém Vai Fazer Ainda Precisamos De Plástico É Difícil Sem Plástico Sem Aço Ó Que Ficou De Boa Cresceu Já Nenho Diabeta Já Saiu Uma Betinha Ela Vai Ficar Presa Aqui Da Pouco Ela Se Prende Então Essa Etapa Que A gente Queria A gente Conseguiu Concluir Nesse Episódio De Ter As Abetinhas Pro Lá De Cá Agora A gente Tem O Ninho De Abeta E Uma Abetinha Que Nasceu Aqui Isso É Suficiente Temos O Alimento Dela Que É O Dióxido Carbono Apesar De Então Vou Fazer Aqui Antes De Fazer Vim Pra Cá A Gente Precisa Do Plástico Eu Vou Fazer O Viveiro De Dreck Plástico Aqui Em Cima E Vai Ficar Melhor Porque Vamos Poder Gerar Plástico Aqui Beleza Pessoal Por Esse Episódio É Isso Adiantamos Bastante As Coisas No Sintor Dos Asteróis Aqui O Banheirinho Também Já Ficou Pronto Falta Só Da Entrada De Água Deixa Colocar Aqui Entrada De Água E O Banheiro Já Vai Funcionar Vou Puxar Água Daqui Pronto Prioridade Já Pra Gente Ter Isso Aqui Nesse Episódio Olá Pessoal Eu Encerro O Episódio Com Isso Aqui Eles Vão Construir Já Vou Ter Banheiro Vou Poder Destruir Isso Aqui Esse Banheiro Vai Gerar Um Pouquinho De Água Um Pouquinho Principal Desse Asteróide Que Eu Quero Utilizar A fumar Óleo De Gás Natural E O Petróleo Para Gerar Energia Por Conta Da Água Que Eles Geram Por Que A Água Não Vem Para Cá Porque Se Que É Uma Entrada Então Aqui Tem Que Dar Um Corte Aqui Colocar Uma Bomba Uma Ponte Pronto Vamos lá Construir Essa Ponte De Uma Vez Granito Beleza Lavei A Ponte É Suficiente Esta Água Pronto Tá Tudo Alimentado Com Água Agora Já Vão Vim Para Cá Aqui Já Vai Ter O Bônus De Moral Mais Dois Esse Aqui Eu Vou Destruir E É Isso Pessoal Valeu Obrigado Por Terem Vídeo Até Aqui No Episódio Que Vem Tem Mais Até Mais Tchau Tchau